Música Essa foi uma ação idealizada pela agência La Playa, que é uma agência que cuida da imagem da cor de vida voluntariamente, junto com a Pets, que é uma loja onde nós fazemos semanalmente as feiras de adoção de animais. E é uma ação de banho e tosa nos animais da cor de vida, principalmente para socializá-los. Música A gente criou um projeto chamado Um Dia de Beleza, onde a gente trouxe os animais da própria cor de vida para fazerem um dia de embelezamento aqui na própria Pets. Então a Pets, um agradecimento especial para a Pets, porque é ela que conseguiu fazer esse projeto se tornar possível. Música O principal objetivo é a gente conseguir dar um lar para esses animais, aumentar a autoestima deles, que já ficam muito, às vezes, anos dentro da cor de vida, por serem mais velhos ou por não serem de uma raça específica que alguma pessoa queira. Então o objetivo é conseguir trazer eles para fora, socializá-los com a sociedade e também dar um dia de beleza, como a gente chamou para eles, que também merecem. Música Música